Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, dando continuidade a nossa série de vídeos aqui ó, dos nossos PA de torre. Hoje a gente vai falar um pouquinho, não só de um PA de torre, mas também de todo um sistema da RCF, tá? A gente tá falando dessa caixinha aqui ó, Evox 12. Deixa seu comentário aí se você já usou esse tipo de caixa e bora lá, pau na máquina. Bom galera, vamos falar então desse sisteminha aqui, Evox 12, que é um sisteminha bem bacana, bem legal, que tem muita qualidade da RCF, né? Uma marca aí que já conhece aí, tá no mercado há muito tempo. Ela tem 230 volts de entrada só, tá? Feito na Itália, é um sisteminha bacana, então só funciona nos 120 aqui pra gente, né? Evox 12, né? É um sistema que legal, que tem um sub de 15 polegadas, né? O falante dele fala muito, né? 15 polegadas. E lá na nossa torre a gente tem 8 falantes de 4 polegadas, tá? Esses falantes aí full range falam as suas altas com qualidade. E o subzinho aqui de 15, já sabe, né? 15 polegadas de sub, fala muito, tá? Tem aqui a nossa entrada XLR aqui balanceada, tá? A mesma saída, tá? Direto, jack. Aqui o controle do volume. E aqui os LEDs que indicam aí a energia, sinal e o limiter, né? Que vai atuar aí caso esteja com muito excesso de áudio aí, tá? E você tem além disso, você tem aqui uma chavinha onde você faz uma pré-equalização aqui pra você deixar no modo flat aí, tá? Ou se você selecionar aqui, você vai dar um bust, vai dar uma melhorada aí na equalização, vai ficar uma coisa um pouco mais pro aí. Mas isso aqui a gente costuma dizer que a gente faz na mesa, né? No console, aí você tendo recurso pra fazer isso no console, né? Então a gente procura deixar em flat aqui e usa isso aqui lá no console, tá? A chave pra escolher se você quer entrada de linha ou mic, tá? Então você pode ligar o microfone direto, basta mudar aqui pra mic. E aqui um P10 que, pra saída, né? Que sai ou o XLR ou o P10 aqui, tá bom? Aqui a mandada de áudio vai via Spicon. Então ela é passiva lá em cima, tá? Então você amplifica tudo aqui e manda pra lá. Aqui você tem aqui uma alça pra você transportar ela fácil, tá? Porque ela tem aqui, ó, as rodinhas. É parecido com uma mala mesmo, mas assim, o peso é considerável. Então você pode transportar ela por aqui, tá? E lembrando que você tem que tirar aqui a extensão, tá? Pra poder transportar. Não vai transportar com a caixa pendurada aí que você vai causar um acidente aí e vai ter prejuízo. A extensão é essa aqui que você pode regular a altura dela, né? Pra deixar um pouco mais alta pra dar a angulação correta. Aqui, como a gente falou, são oito falantes de quatro polegadas, tá? Esses oito falantes aqui são full range e eles falam demais. A gente vai mostrar pra vocês funcionando, tá? O complemento desse sisteminha aqui, por conta da sala ser um pouco larga demais, a gente tá utilizando a Zart 310. Tá? É também RCF, tá? Faz parte do sistema. Vocês vão ver aqui que parece muito aqui, ó. Com o painel aqui, ó. É bem parecido. Na verdade, é totalmente parecido. O que muda aqui um pouco é a potência, né? Então tem todos os comandos aí e tal. E a potência dela é 400 watts, tá? 310 aqui. O falante dela é de 10 polegadas. Então ela tem um peso bacana aí pra você transportar, pra você até pendurar. Porque, ó, a gente tá pendurado lá, ó. Então a gente tem quatro lá fazendo um pequeno delay aqui. Aqui, ó. Essa caixinha aqui. A gente tem quatro delas aí na linha fazendo um delay. Então, ela também tem os mesmos 400 watts aí. E vai fazer o complemento bacana aí, direto do nosso sistema aqui. O que a gente vai fazer daqui a pouco aqui agora é um ensaio. Nosso cliente tá ali, ó. Se preparando. Ele já tá microfonando. Já já a gente vai mostrar pra vocês essas caixas falando aqui. Charles Darwin já dizia que a corrida da redução não é grande para os nossos colegas. E sim, pelos que melhor se adaptam. Para as festas animais, vai também para a empresa expandir as áreas de atuação. E por esse movimento transformador, trazer junto os parceiros. E aí, vocês viram que é um sisteminha... Muito bacana. Um sisteminha que fala demais e garante muita qualidade aí para o seu evento. Fica essa dica do áudio aí para você. Por falar nisso, segue a gente lá no Instagram. Arroba Dica do Áudio. E se inscreve no nosso canal no YouTube. Arroba Marcio Souza Vídeo. Tudo junto. A gente se vê num próximo vídeo aí. Até a próxima. Fui. Tchau.